Produção e mixagens do Balde Sacana, eventos para todo o Brasil. Olá, bem-vindo ao Zap Zap Messenger. Zap Zap Messenger é o mais completo e inovador aplicativo de mensagens para celulares. Mais de 9,5 milhões de usuários, mais de 190 países já utilizam, mais de 2 bilhões de mensagens, mais de 300 mil grupos, mais de 10 mil canais, mais de 5 bilhões de visualizações, mais rede social própria, mais Zap Word, localize amigos e negócios, mais sistema de afiliados, a grande novidade. Como funciona o mercado dos aplicativos e redes sociais? Todas as vezes que você acessa um aplicativo ou rede social, você está gerando dinheiro e negócios, mas somente os donos ganham. Nada é dividido com os usuários. Para você ter uma ideia, o mercado das redes sociais, publicidades online e aplicativos movimentou 389 bilhões de dólares em 2016. O Zap Zap decidiu revolucionar este mercado e compartilhar tudo com seus usuários. Agora você ganha quando usa o aplicativo, convida os amigos, indica anunciantes, divulga suas ideias, divulga seus canais, divulga seus grupos, troca mensagens. Até quando dorme, pois você ganha por todas as atividades dos outros usuários Zap Zap. Como funciona? Primeiro, você baixa gratuitamente o Zap Zap Messenger no Google Play ou na App Store. Depois você usa e compartilha com seus amigos. Ganhe pontos diariamente. Seus pontos valem dinheiro e prêmios. O Zap Zap comercializa publicidade e compartilha os ganhos com você. Zap Word. Com o exclusivo sistema de geolocalização do Zap Zap, você pode ver todos os usuários Zap Zap que estão próximos a você e assim fazer novos amigos e também novos negócios. Todas as empresas e profissionais podem anunciar seus produtos e serviços para nossos milhares de usuários. Os anúncios no Zap Word só podem ser feitos através dos afiliados bronze, prata ou ouro. Todos os anúncios comercializados em qualquer parte do mundo geram bônus para você e para toda a sua rede de amigos de acordo com o plano de bonificação. Zap Market. A vitrine exclusiva de empresas e negócios que o Zap Zap recomenda para os usuários. Se uma empresa for investir R$ 1.000 por mês no Zap Market, gera 500 pontos por mês para todos os usuários Zap Zap da rede, com um contrato mínimo de 3 meses. Zap Canal. Com o sistema inovador de remuneração, o Zap Canal distribui o maior comissionamento do mercado sobre publicidade. Comissão de 90%. Abra seu canal e comece a faturar hoje mesmo. É muito fácil e super intuitivo. Zap Push. É uma mensagem oficial enviada para todos os usuários Zap Zap. Diariamente motivamos, informamos e comunicamos mensagens relevantes para nossos usuários. Exemplo, dói sangue e salve uma vida. Oferecimento, Zap Zap do bem. Oferecimento, a empresa que contratar este serviço. A empresa vai investir R$ 10.000 por mês e vai gerar R$ 5.000 por mês para todos os usuários Zap Zap, com um contrato mínimo de 3 meses. Zap Grupos. São milhares de novos amigos com os mesmos interesses e afinidades que você. É o melhor. Todos os grupos geram ganhos para os afiliados Zap Zap. No Zap Grupos, a publicidade de uma empresa vale R$ 500 por mês, que vai gerar 250 pontos por mês para todos os afiliados Zap Zap, através de um contrato mínimo de 3 meses. Opções de afiliação. De acordo com o seu plano, são os seus vouchers, pontos e vantagens. Você pode ser um afiliado grátis, um afiliado bronze, um afiliado prata, um afiliado ouro ou um afiliado diamante. Plano de bonificação. Bônus global. Com o plano de bonificação do Zap Zap, todos ganham. 10% de todos os pontos gerados na empresa são compartilhados entre os usuários do aplicativo todas as semanas. Não importa se ele for um afiliado grátis, bronze, prata, ouro ou diamante. Se você for um afiliado grátis, você ganha 5% do bônus global. O afiliado bronze, bônus global de 10%, o afiliado prata, 20%, o ouro, 30% e o diamante, 30% de todos os afiliados do estado. Bônus de rede. Ganhe até o seu décimo nível. Até 30% em bônus são distribuídos entre os usuários até o décimo nível da sua rede. As pessoas que você indica para o Zap Zap formam o primeiro nível da sua rede. As pessoas do primeiro nível que indicarem mais usuários formam o seu segundo nível de rede. As indicações do seu segundo nível formam o terceiro nível da sua rede. E assim sucessivamente. Se você for um afiliado bronze, você ganha 3% de bônus até o seu terceiro nível de rede. Se você for um afiliado prata, você ganha 3% de bônus a mais até o seu quinto nível de rede. E se você for um afiliado ouro, você ganha 3% de bônus a mais até o décimo nível da sua rede. E se você for um afiliado grátis, você não ganha bônus para nenhum nível. Bônus binário. 50% dos bônus da sua equipe menor são pagos diariamente para você. É preciso estar com o seu binário ativo. Para ativá-lo, basta ter dois afiliados diretos. Um à sua esquerda e outro à sua direita. Aqui está um exemplo de ganhos de uma rede onde cada afiliado convidou 3 afiliados. E cada afiliado fez uma venda de R$ 50. É bom lembrar que esse bônus é residual, porque você não paga adesão para entrar no Zap Zap. Então se você é um afiliado bronze, no seu nível, primeiro nível e indicar 3 pessoas, você já ganha R$ 6,75. Se você é um afiliado prata, também R$ 6,75. Se você é um afiliado ouro, R$ 6,75 por mês já de bônus. Se você está no seu segundo nível, ou seja, as 3 pessoas já indicaram mais 3 pessoas. Se você é um afiliado bronze, você ganha R$ 20,25. No seu terceiro nível, com 27 pessoas, formando a sua rede, você ganha R$ 60,75 por mês. Então, somando todos esses níveis, você terá R$ 87,75 por mês garantidos de bônus até o seu terceiro nível se você for um afiliado bronze. Se você for um afiliado prata, você já vai ter garantido um bônus por mês de R$ 816,75, R$ 199.287 por mês. Ou seja, quanto mais gente você indicar, mais você ganha, e quanto uma afiliação maior você for, nível bronze, prata ou ouro, mais ainda você ganha porque você multiplica os seus ganhos. E além disso, ainda tem um bônus global que é dividido entre todos os afiliados da sua rede, todos os usuários do Zap Zap. No plano grátis, você tem um bônus de mais 5%, no bronze mais 10%, no prata mais 20% e no ouro mais 30%. E dessa forma, também acontece por bônus binário com 3 afiliados e cada um vendendo R$ 50,00, fazendo uma venda apenas de R$ 50,00 por mês. Então, você ganha com o bônus binário mais R$ 7.250,00 por mês. Esse exemplo é simplesmente informativo e não representa nenhuma garantia de ganhos. Neste exemplo, cada afiliado é ouro e cada venda é de R$ 50,00. Limite de ganhos O limite de ganho semanal varia de acordo com o seu plano. Se você é um afiliado do plano grátis, você tem um limite semanal de R$ 20,00 por mês de ganhos. Ou seja, você não vai poder ganhar mais do que R$ 20,00 semanais. Lembrando que o plano grátis é completamente gratuito. Se você é um afiliado bronze, o seu limite de ganho semanal vai ser de R$ 250,00. Mas se você indicar duas pessoas, se você ativar o seu binário, tiver dois afiliados diretos, esse limite semanal já passa para R$ 2.500,00 de ganhos. Se você é um afiliado prata, o seu limite semanal é de R$ 500,00. Mas se você tem dois afiliados diretos, o seu binário está ativo, você já ganha mais R$ 5.000,00. Você tem esse limite de ganho semanal. Se você é um afiliado ouro, o seu limite semanal de ganho vai ser de R$ 5.000,00. Mas se você tiver ativado o seu binário com dois afiliados diretos, esse limite semanal passa para R$ 50.000,00. E se você é um afiliado diamante, esse limite de ganho é ilimitado. Plano de reconhecimento ZapZap VIP Star Club É uma forma do ZapZap reconhecer as pessoas que estão ajudando outras pessoas a ganharem com esse aplicativo incrível que facilita a sua comunicação, que faz você fazer mais amigos e ainda ganhar um dinheirinho com várias oportunidades de bônus financeiros para você. Se você atingir 500 pontos na sua equipe menor do binário, você ganha uma estrela, One Star, e um bônus de R$ 150.000,00. O qualificado deve ser um afiliado ouro com no mínimo dois afiliados ouro diretos. Se você atingir 2 estrelas, ou seja, se a sua menor equipe do binário chegou a 5.000 pontos, você ganha do ZapZap um Samsung Galaxy ou um iPhone. É você quem escolhe. O qualificado deve ser um afiliado ouro com no mínimo dois afiliados ouro diretos. Se você atingir 3 estrelas, ou seja, se a sua menor equipe do binário chegou a 25.000 pontos, você ganha do ZapZap de presente um cruzeiro e um laptop de última geração. O qualificado deve ser um afiliado ouro com no mínimo dois afiliados ouro diretos. Se você atingir 4 estrelas, ou seja, se a sua menor equipe do binário tiver 125.000 pontos, você ganha uma viagem internacional e uma moto zero quilômetro de presente do ZapZap. O qualificado deve ser um afiliado ouro com no mínimo dois afiliados ouro diretos. Se você atingir 5 estrelas com a sua rede, ou seja, se a sua menor equipe do binário chegar a 500.000 pontos, você ganha do ZapZap de presente uma viagem internacional mais uma viagem internacional com acompanhante e também ganha uma Mercedes-Benz zero quilômetro. O qualificado deve ser um afiliado ouro com no mínimo dois afiliados ouro diretos. Se a sua rede chegar a 6 estrelas, ou seja, se você chegar a 6 estrelas, que é o equivalente a sua menor equipe do binário chegar a 1.000.000 pontos, você ganha mais uma viagem internacional com acompanhante e também ganha a casa dos seus sonhos, no lugar onde você escolher. O qualificado deve ser um afiliado ouro com no mínimo dois afiliados ouro diretos. Opções de afiliação De acordo com o seu plano, são os seus vouchers, pontos e vantagens. Se você for um afiliado grátis, você não vai pagar nada para você ser afiliado ao ZapZap. Você também não vai ganhar nenhum voucher e não vai acumular nenhum ponto. Você não vai pagar nada, mas também você não vai ganhar. Se você for um afiliado bronze, você vai pagar mensalmente R$25,00 e vai ter direito a dois vouchers de R$30,00 que você vai trocar por publicidade. Você vai comercializar esses vouchers com a padaria do seu bairro, com o açougue da sua rua. Você vai lá e troca isso por publicidade, ou seja, você vende esse voucher para o empresário por R$30,00 e ele anuncia durante 30 dias no ZapZap, onde ele vai se comunicar com milhares de pessoas por apenas R$30,00 por mês. E você, com esses dois vouchers de R$30,00, você pode já embolsar esses R$60,00, ou seja, você vai pagar R$25,00 por mês, mas vai poder comercializar esses vouchers e garantir R$60,00 por mês. Além disso, se você for afiliado bronze, você ganha 10 pontos de bônus para distribuir entre a sua rede, entre os seus indicados na sua rede. Se você for um afiliado prata, você vai pagar R$50,00 mensais e vai ter direito a quatro vouchers de R$30,00, ou seja, R$120,00 no total, que você vai poder comercializar, ou você pode também dar de presente para um parceiro seu, um empresário, ele vai anunciar durante 30 dias, durante um mês, você não vai ganhar aquele dinheiro ali, mas com certeza ele vai voltar a anunciar no próximo mês, e aí você já pode comercializar esse voucher, ele vai pagar R$30,00 e vai poder anunciar durante 30 dias, um mês, no ZapZap para milhares de pessoas. Você vai embolsar R$120,00 porque você tem quatro vouchers como afiliado prata, e você ainda ganha 20 pontos de bônus para distribuir entre a sua rede. Se você for um afiliado ouro, você vai pagar R$100,00 por mês e vai ter direito a sete vouchers, ou seja, você vai ter sete vouchers para comercializar e poder embolsar R$210,00 por mês. Você pagou R$100,00 por mês e vai embolsar R$210,00, é mais do dobro, e você ainda ganha 40 pontos de bonificação para distribuir, para serem distribuídos na sua rede. E você também pode ser um afiliado diamante. E qual é a grande vantagem do afiliado diamante? Ele vai pagar apenas por ano, é um valor de R$50,00 a R$250,00 por ano que você vai pagar, mas você vai poder escolher um estado que você quer comprar, ou seja, você vai escolher um estado como São Paulo ou como a Bahia, você vai pagar um valor por ano, você vai ser o único afiliado diamante daquele estado e vai ganhar os 30% de bônus daquele estado. Todos os 30% vão todos para você, os 30% dos bônus vão todos para você. Não tem voucher por isso, porque você ganha os 30%, são todos seus, lembrando que só pode um afiliado diamante por estado, que ganha de 10 mil a 50 mil pontos globais. Como você recebe seus bônus do Zap Zap? É muito fácil, através do aplicativo, você acessa a sua área de afiliado e verifica os seus ganhos. A partir daí você pode transferir para a sua conta bancária, transferir para um familiar ou amigo, doar para uma instituição escolhida por você, ou transferir para o seu cartão Zap Zap Internacional para fazer compras ou saques. Por que você deve fazer parte do Zap Zap? Porque é grátis, porque gera ganhos todos os dias, porque você faz novos amigos, acessa oportunidades, participa de eventos, cria renda extra ou até vira sua principal renda, cria seus próprios grupos, cria seus canais e divulga suas ideias. É um aplicativo completo, onde você faz amigos e também ganha um dinheiro extra, um dinheiro a mais ou até muito dinheiro. Eventos Zap do Bem Uma vez por mês o Zap Zap promove uma ação social especial para que os usuários compartilhem com seus amigos. Nossa agenda para 2017 inclui Visita orfanatos, asilos e hospitais, limpeza de escolas, praças e ruas, arrecadação e doação de alimentos e brinquedos, combate ao câncer e outras enfermidades, encontro de amigos e muito mais. Ou seja, o Zap Zap quer estimular que as pessoas façam bem, quer estimular ajuda ao próximo. Então vai mandar fazer a sua camisa Zap do Bem, vai colocar sua camisa, vai realizar um evento no mês. Ou seja, você vai visitar um asilo, vai varrer uma rua, vai varrer uma praça, vai visitar um hospital E você vai documentar esse evento, fotografar e espalhar por sua rede do Zap Zap Porque a gente quer criar isso, a gente quer criar uma corrente do bem A gente quer promover o bem e ajuda ao próximo, além de gerar negócios também para você Mas é importante que todos nós criemos essa corrente do bem Então o Zap do Bem está aí para fazer isso e para que você compartilhe essas ações que são importantes e que fazem bem para todo mundo Tchau